Cara, eu não vou falar mais guerra Alexandre de Moraes e Elon Musk, a gente pode chamar de guerra direita brasileira e internacional versus Alexandre de Moraes, tá? Se a gente olhar isso como um mapa, tá? Um mapa de um campo de batalha, o Alexandre de Moraes, ele teve algumas baixas no campo dele, né? Vamos lembrar que o editorial da Folha de São Paulo, o editorial do Estadão, OAB, briga com o Barroso representa uma diminuição de poder dele, sim. Paralelamente, ele tá sendo acossado agora por uma espécie de uma frente internacional liderada pelos Estados Unidos, que caminha, tá? Essa frente internacional de formadores de opinião, caminha pra tornar o exemplo brasileiro um alerta pro restante do mundo, especialmente pros Estados Unidos. Inclusive pra ser usado na campanha americana, tá? Eu já vi republicano falando nisso, no seguinte linha, ó, ó, você viu o que fizeram no Brasil? Isso vai acontecer aqui, tá? E aí entra um problema, a gente já viu o Reinaldo Azevedo falar, a gente já viu o pessoal pró-Xandão falar, que o que está acontecendo no Brasil é um exemplo de como vencer o populismo no mundo. Então, como o lado deles entrou na Egotrip, ah, olha, aqui, diferente de outros lugares, nós brecamos os extremistas. Então, eles quiseram se internacionalizar, internacionalizados estão, tá? E aí uma aliança entre um bolsonarismo, e vamos lembrar, um bolsonarismo golpista, misturado com galera republicana, com influenciadores americanos, com o partido republicano que é dono, na prática, que comanda aquele comitê de justiça, né, comitê de justiça e legislação, alguma coisa assim, tá? Veio esse ataque, tá? Que é um Exposed, e eu vou entrar no ataque e no Exposed, porque eu acho importante a gente botar os pingos nos is, tá? Há absurdos ali no meio, Junito? Muitos. Eu vi. Nossa, aquele contra o Monarque é um absurdo. Os do Monarque, mas aquele do Monarque já tinha vazado, tá? Aquilo não era novidade. Aquilo já tinha vazado de, ah, estamos, uma exceção nas direitos e garantias individuais dele. Aquilo é pro Monarque ele colocar num quadro e ficar falando o resto da vida dele, tá? E, pô, graças a Deus, a gente fica com consciência tranquila quando, a gente sempre falou, o que estão fazendo com o Monarque é errado. O Monarque não é um dos organizadores dessa aventura golpista. Falamos e estávamos certos. Deixa eu te falar, título tá ruim, tá? Acabei de trocar. Tá? Então, o... e tá aí. Posso falar outro? Renata Barreto também teve um conteúdo dela derrubado porque chamou... Eu lembro, isso saiu na eleição, tá? O PT entrou com uma ação no TSE. Vocês vão lembrar que chamando os caras de... Foi Brasil Paralelo, Renata Barreto, que chamavam os caras de socialistas, comunistas, uma coisa assim. E aí pediram pra tirar do ar, tá? Posso falar um? Que você vai ficar puto? Homero Marquesi. Sérião. Mas o que que eu... Cara, o Homero tinha postado, se eu não me engano, uma coisa que estava replicando. Não tinha nada, 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 nada. Era um evento público que ia ter do... Que ia participar do ministro do STF. Ele fez alguma coisa. Ó, isso aqui, errado, plá, plá, plá. Evento público. Tiraram do ar. Sem dar motivo. Tiraram todas as redes dele por seis meses e deixaram ele sem rede. Bizarro. Não, bizarro. O da Renata Barreto, esse do Homero. É... Agora, a maior parte, e eis o ponto, que é um ponto constrangedor para a outra parte. A maior parte do conteúdo retirada era conteúdo golpista. Tá? É... Oitenta por cento do conteúdo ali. Pelo menos, assim, tô vendo de orelhada. Não fiz uma estatística oficial. Eu fiquei vendo. A maior parte do conteúdo era conteúdo golpista. E isso, e eis o ponto, que tudo tem ambos os lados, né? Isso o bolsonarista não vai falar. Não. Você acha que vai falar, Junito? Hã? Não. Não vai falar. Porque a maior parte do conteúdo retirada era o conteúdo de teor golpista. É conteúdo com mentiras óbvias sobre as eleições. E aí, o que que nós temos, tá? O que que fica claro pra todo mundo? Ora, um jogo político em que um lado censura e retira direitos e faz isso através de um inquérito que não dá sequer o direito de defesa pro outro lado e o outro lado simplesmente trama um golpe de Estado, eu não vou ficar de nenhum desses dois lados. Eu compreendo, assim, olha, eu entendo as razões de quem grita censura, porque é censura, e eu entendo as razões de quem fala foi golpe, tentou golpe, porque tentou golpe. Eu entendo ambos, tá? Mas eu não tô num lugar de nenhum. Porque eu não quero censurar ninguém, nem acho censura necessária, e tampouco defendo golpe. E eis a posição de milhões de brasileiros sensatos que viram nessa guerra apenas meios de grupos políticos diferentes brigarem em poder. Por isso que eu falo, tá? Corta pra dois. Que isso aqui não é, nunca foi, nunca será uma briga por liberdade ou democracia. Um lado destrói a liberdade dizendo defender a democracia. E o outro lado tenta destruir a democracia dizendo defender a liberdade. No fim, nenhum defende nem liberdade nem democracia. E isso é apenas uma briga por poder. É, vou repetir novamente. Isso aqui é apenas uma briga por poder. E cabe a nós combatermos todos os avanços que ambos e o PT junto fazem sobre nós. E eis, assim, essa é a grande Red Pill. A Red Pill pra trazer pra todo mundo é, preste muita atenção que esse é o momento mais importante. Ora, se um lado tira a tua liberdade em nome da democracia e o outro lado tenta tirar a tua democracia em nome da liberdade e ambos não entregam nem liberdade em nome da democracia, cabe você lutar contra os dois. E se cabe você lutar contra os dois e você é minoritário, porque nós vivemos num país de idiotas, tá? Cabe a você se juntar com os melhores. É por isso que a gente luta e por isso que a gente agrega pessoas tão importantes conosco, pessoas tão dedicadas conosco. Porque a nossa luta é a mais difícil de todas. Explicar que você não tem que se juntar à multidão A ou à multidão B e que ambas estão erradas é muito difícil, é muito cansativo, é muito desgastante. Todo dia você tá ouvindo merda de alguém. Todo dia você tá vindo uma burrice de alguém. Todo dia vem uma porrada nova. E porrada literal. Todo dia você vai ver as agressões, as mentiras, as perseguições, tá? Lutar contra tudo isso é muito difícil, mas o que vai fazer a gente vencer é porque todas essas construções políticas, todas essas disputas de poderes são farcescas. É farsa que você vai ter uma democracia pujante, tocada por gente que se baseia na censura pra se estabelecer com força. que quer controlar as redes sociais e instituir censura no Brasil pra falar que tá salvando a democracia. Assim como é farcesco achar que com golpe de militar você vai instituir alguma liberdade no Brasil. Com golpe militar. Eu queria entender assim, houve algum golpe militar libertador? Me deem exemplos de golpes, tá? A América Latina ela é recheada de golpes militares. Recheada de golpes militares. Alguns conseguem assim, ah, vou justificar que o Pinochet deu um golpe militar, tá? Mas pra salvar o comunismo que tava indo pro Chile com o Allende. Tudo bem. Entendi. Ele derrubou o Allende. Agora dá um alto golpe, como o Bolsonaro tava falando. Redunda no quê? E ainda é falando assim, depois ficaram duas, três décadas lá de ditadura lá com o Pinochet. Sanguinária. O cálculo é vale a pena? A ditadura é boa só quando você concorda e o regime tá indo muito bem. Quando você começa a discordar e você começa a perceber, poxa, eu não tenho espaço nenhum nisso aqui. Tá? Esse é o problema e esse é o problema que ninguém quer falar. Porque esse é o problema mais doloroso de todos. Posso falar também uma outra coisa que vem me incomodando? Porque eu não sei se você vai concordar comigo. Provavelmente não. Você vai ficar puto. Porém, Renan Santos, o golpe não aconteceu. Não parece que teve vontade de punir os culpados. Parece que a vontade que teve do sistema e desse consórcio foi de ficar sangrando, sangrando pra eles aumentarem e avançarem. Foi o tema do meu vídeo de hoje. Eu falei exatamente. Pô, Junto. Maravilhoso. E assim, no momento... No momento. É só isso que tem. É só eles tentando censura e eles não tentaram ir atrás dos culpados. Eles tentaram ganhar politicamente com isso. É óbvio. Eles vão se compor com a maior parte dos culpados. Porque a gente tá no Brasil. O que interessa... Olha só. Vamos lá, pessoal. Vocês viram uma tentativa de autogolpe no Brasil no final de 2022. Ao mesmo tempo, você viu o contra-golpe do sistema acontecendo. Ao sistema interessa eliminar seus adversários e assim abandonar a necessidade de poderes extraordinários? Ou manter seus adversários sem força, mas vivos como símbolo, pra manter os seus superpoderes? O que que interessa pro sistema? Não é? Então, por isso que aconteceu isso que o Júnior falou. Aí prende uma véia. Qual a função de prender uma véia? Nenhuma. A véia representa uma ameaça à democracia? Não. O que ela fez é terrível. Entendi. A véia, ela sofreu uma lavagem cerebral. Ela cometeu crime. Aquela invasão que teve no dia 8 foi criminosa. Em todos os termos. Só que ela tá recebendo punições mais céleres. Mais graves. Do que um assassino. Do que um... Vamos falar a verdade, tá? Ela vai ficar, eventualmente, porque do jeito que tá, ninguém sabe quais são as prerrogativas dessas pessoas. Ela vai pagar mais do que um assaltante de banco, do que um assassino. Ah, porque ela matou a democracia. Ela não matou democracia nenhuma. Agora, os reais perpetradores desses crimes estão todos soltos. O crime, assim, o crime de... 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 Essa... Como chama? Essa... Esse concurso de criminosos que houve... Sedição? É, é. É que eu tô esquecendo agora o termo... O termo... Correto. Essa associação criminosa que foi montada para dar um golpe de Estado. Porque é o que houve. Houve uma associação criminosa para dar um golpe de Estado. Mauro Cid participava. Felipe G. Martins participava. General Heleno participava. Jair Bolsonaro participava. É, tem... Como é que tá? Tem um ou outro preso. E os que estão presos estão aparentemente de forma ilegal, inclusive. Isso que é o pior. Forma ilegal. É. Sim. E assim, mesmo os caras que você sabe que participaram de Felipe G. Martins, a peça que ele levou à cadeia é cheia de falhas. A defesa dele já provou que ele não tava no lugar que ele sabe que ele tava. Então, assim, o problema é que o processo todo ainda tem uma questão técnica e formal. O processo todo é muito mal conduzido. O processo todo é capenga. E aí, o recado que fica é meio que assim, ó. É legal ter essa disputa porque a gente pode ir ampliando nossos poderes com relação a isso. E onde você percebe a necessidade deles de ampliação dos poderes? Pode botar na tela o que você tá mostrando porque isso aí é... Isso aqui é gravíssimo, tá? Acabou disso aí, Ana Santos. Queria te mostrar. Só deixa eu arrumar você na tela aqui que não tá... Se bem que eu não queria deixar essa tua cara maior na tela que tá muito feio. Pessoal, de 0 a 10. 10 é o Brad Pitt e 0 é o Batoré ou Amaral, sei lá. O quão feio eu tô? Tá muito feio, cara. Tá, porque assim, aparentemente eu tô me olhando agora, a gente me achou muito feio, tá? E aí isso me estragou o dia já. Você tá ao contrário do Xandão. O Xandão é... O seu contrário fica igualzinho. Bom, vamos lá. Moraes sinaliza a preocupação com bancada conservadora... Deixa eu só tirar esse contador que tá na frente. Em 2026. Moraes sinaliza a preocupação com bancada conservadora pra 26. Receio do aumento do número de senadores de direita foi manifestado a parlamentares da base aliada. Vamos lá, eu tenho muita informação sobre isso. O texto é, assim, é um absurdo, cara. Deixa eu só tentar aumentar, então. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sinalizou a deputados federais da base aliada do governo que receiam um avanço conservador no Senado em 2026. Vamos analisar só essa parte aqui. Como assim o ministro do Supremo tá sinalizando pra deputados da base do governo? Bom... Como assim? Como? Vamos lá. A preocupação de Moraes, segundo relatos feitos na CNN, seria com a estratégia do PL, Jair Bolsonaro, de priorizar a campanha para a casa da legislativa em esforço para se tornar a maior bancada. O objetivo final, não escondem dirigentes do partido, é fazer o presidente do Senado Federal em 2027. O risco de um movimento desconselhidário está no radar também do senador Davi Alcolumbre, favorito para a sucessão de Rodrigo Pacheco. O parlamentar manifestou o receio ao parlaço do Planalto, já que cabe ao Senado Federal a abertura de processos de impeachment contra a mídia da Suprema Corte. Desce. O PL tem trabalhado para lançar seus principais cabos eleitrais ao Senado. Michele, Flávio e Eduardo. A expectativa é que também disputem uma vaga de senador os governadores Cláudio Castro, Romeu Zeme e Ratinho Júnior, alinhados à direita. Além de deputados federais como Arthur Lira, Marcelo Vangata e Biaquice e Carlos Zambelli. Com o receio de uma onda de direita que possa levar um conservador para o comando do Senado, Lula começa a planejar uma contra-ofensiva. O petista avalia a necessidade de evitar uma onda de direita, já que haverá a renovação de dois terços da casa legislativa. E o esforço pode afetar até mesmo a chapa à reeleição do petista. Isso porque, na tentativa de evitar que a direita eleja dois senadores de São Paulo, o presidente tenha considerado uma candidatura do vice-presidente Geraldo. Que desastre pro Lula, tá? Faça isso. Lança o álcool. Por favor, faça isso. Faça isso. Nesse cenário, o petista considera retomar a dobradinha PT e MDB com a ministra Simone Tebet ao governador Eduardo Barbário como candidato a vice-presidente. No Rio, Ricardo Capelli surgiu como... Nossa! Assim, né? Assim, os caras tão lenhados. Assim como o ministro Alexandre Silveira, já que blá 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 blá, pode ser. Fora da agenda. Moraes esteve no Senado nesta quarta-feira para participar da cerimônia sobre o anteprojeto do novo Código Civil. Ele aproveita a ocasião para se reunir com o presidente do Senado e Câmara. A avisa do ministro foi interpretada como um recado ao legislativo, ou seja, uma demonstração de disposição ao diálogo. Aí blá blá blá, pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que eu posso falar. É sabido, é público e notório, que a estratégia do bolsonarismo está voltada ao Senado. É fato. Tanto que eles topam não encabeçar a eleição para presidente em nome disso, tá? O Valdemar olha para isso com certa... O olhar dele é misto sobre isso. Obviamente que se ele cede na presidência, todos os outros partidos são obrigados a ceder nos estados e ele não vai gastar tanto dinheiro com uma campanha presidencial, ele vai gastar mais aonde? Na base, né? Na base, né? Nos estados. De deputados. Que é o que interessa a ele, que ele quer grana, porque mais deputados significa mais grana. Então, esse jogo de fazer senador, ele gosta. Esse jogo gosta. É como se eles dizem assim, ó. Lancem aí o Tarcísio, por exemplo, a presidente. A gente faz o vice, tá? Me lançam os governadores aí. E foco total na chapa do Legislativo. Senado e Câmara. Sai com uma bancada gigante da Câmara, atende o que o Bolsonaro quer no Senado. E sim, para ser bem honesto, as esquerdas vão ter um grave problema no enfrentamento ao bolsonismo no Senado, porque a eleição no Senado, pela primeira vez na história, vai se converter numa causa. E o bolsonismo quer transformar a eleição no Senado numa causa. E qual é a causa? É a causa de derrotar o Alexandre de Moraes. Eu acho uma baita estratégia deles, inclusive. Óbvio que é. É a primeira vez. Não, primeira. Não vamos cantar os casos como idiotas. Desta vez, eles estão jogando o jogo com inteligência. E o Alexandre de Moraes não tem muito o que fazer. Por que eles vão fazer? Eles vão alterar as regras eleitorais. Ele vai comprar agora briga com o Senado. Qual é a próxima risca de risco? Outra coisa. Não vai dar para fazer isso brecando o avanço em redes sociais. A questão é, se o Alexandre de Moraes quer evitar isso, o que ele precisaria fazer, paradoxalmente, era diminuir o próprio poder. Baixar o tom. Era baixar o tom. Só que ele só aumenta o tom. É a Ubris. O cara não consegue entender que ele não foi eleito e que ele não vai conseguir tocar as coisas com o poder imperial. Agora, eu vejo essa notícia e eu fico com medo, cara. E estou falando com medo, estou falando com instinto, autopreservação. A gente está montando um partido político, cara. Se eles querem fundar onda conservadora, está vindo um partido novo de direita, corta essa merda aí. Mesmo a gente não tendo nada a ver com essa história. O foco da missão em 2026 será cruzar a cláusula de barreira, tendo como premissa a formação de um alto clero. Nós queremos formar uma bancada muito boa. A ideia de nós termos em 2026, sei lá, 13, 14, 15, 15 cataguires, é a minha máxima. Quando a gente foi mal nessa última eleição em 2022, e a gente estava lá no bar conversando e tal, triste, a gente falou, não, cara, a gente vai começar a montar o partido no dia seguinte e isso nunca mais vai acontecer. E a gente vai começar a vencer em todos os estados. Então, aquilo virou a energia, né? A gente falou, vamos energinar o nosso grupo, vamos para cima disso e vamos conseguir. E desde então, cara, desde aquele final de 2022, a gente teve um congresso da MBL muito grande, um ano de 2023 de muito trabalho, 24 mais trabalho ainda, a gente está conseguindo atingir todos os nossos objetivos, tá? E nós vamos conseguir vencer, tá? E aí, o nosso objetivo é esse, é montar uma super bancada. E eu entendo que o do bolsonarismo é cuidar das coisas do Senado. Agora eu fico com medo que jogue todo mundo no mesmo balaio, né?